A CIDADE NO BRASIL Você está tão linda como sempre foi, menina. Me poupe de ouvir isso e fale o que faz na minha casa se não tem ninguém. Você quer dizer minha casa, não é? Não esqueça que sua família e você me devem muitos aluguéis atrasados. Eu já disse que vamos pagar tudo. Falta pouco para eu me formar e o que eu ganhar vai ser para lhe pagar. Me desculpe, querida. Mas a minha paciência já acabou. Agora eu vou comprar do meu jeito. Me solta! O que você quer, Efraim? Não devia estar vigiando os peões ao invés de estar aqui? Sim, patrão. Só vim avisar que em São Gabriel estamos com problema de pagamento. Os Gonzales não pagaram a forragem. E está esperando o que para ir cobrá-los? Vai buscar o dinheiro agora porque eu não faço caridade. E se eles recusarem, me avise. Que eu vou tomar outras medidas. Sem patrão. Licença. Carpintaria. Miguel. Pablo. Pablo, me peça alguma grana. Vai, você sempre tem, cara. Eu tenho dinheiro. Por que sempre me arrisco, cara? Eu estou aqui só para minha mãe ficar tranquila. Mas você sabe que tem uma maneira mais fácil e rápida de ganhar dinheiro. Quer entrar para o meu negócio? Eu não quero entrar no seu negócio. Eu só quero dinheiro. Pensa bem. Seu Florencio. Seu Florencio, me empresta algum dinheiro. Não tenho para pagar o aluguel, por favor. Ei, Miguel. Se você que é solteiro não tem, imagina eu que tenho quatro filhos para cuidar. Por favor. Escuta, o que você precisa fazer é cuidar mais do seu dinheiro. Mas eu estou pagando os estudos da minha irmã. O que tiver, está ótimo. É urgente. Miguel. Chega de conversa e comece a trabalhar se quer manter seu emprego. Vamos. Patrão, eu preciso de algum dinheiro emprestado. Eu não estou podendo emprestar dinheiro para ninguém. Então me adianta. Eu sou um bom funcionário. Eu faço muito bem os móveis. É para isso que está aqui. É o que tem que fazer. Para isso eu te pago. Vai. O que está esperando? Não banque difícil comigo. Vem, não banque difícil comigo. Anda. Seja boa assim. Me solta. Seja boa assim. Eu esqueço o que vocês me devem. Não. É, eu quero você. Vem, eu quero você. Eu sei que deixa louco. Você me enlouquece. É assim que eu gosto. Brava. Você me enlouquece. E você me deixa louco. Ah, o que você vai fazer? Hã? O que você vai fazer? Hã? Você me cortou. Você me cortou. Olha só. Espero que isso lhe ensine que eu nunca vou ser sua. Velho e mudo. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu te mato. Tia. Tia. O que foi, Ana Paula? Por que está correndo desse jeito? Aquele velho, seu máximo, aquele maldito, queria se aproveitar de mim. Não. Não, filha. Como pode dizer isso? Mas, tia, é verdade. É verdade. Quando eu tentei me defender, eu cortei ele. Ele disse que vai me matar. Ele está louco. Está louco. Espera, calma. Espera. Você disse que cortou ele. Sim, sim, sim. Ah, meu Deus do céu. É grave. Eu não sei, tia. Eu vi sangue. Eu vi ele sangrando. Eu não sei. Vamos vê-lo e torcer para não ser grave, hein? Não. Não, 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 não. Se você o machucou, vai ter que cuidar dele. Não, eu não quero vê-lo nunca mais, não, tia. Eu não quero. Por favor, vamos, por favor. Vamos arrumar as coisas. Não, não, não. Tomara que não tenha metido a gente num problema sério. Vamos. Não, tia, não. Eu não quero. Eu não quero. Eu não mandei você falar com o veterinário? Eu liguei, patrão. Mas ele estava na fazenda São Xavier. Isso não me importa. Eu preciso do certificado de gado livre de Brucelosi. Ou o meu gado não poderá ser transferido. Vou ver o que podemos fazer. Como... Como vai ver o que pode fazer? Eu não me importo com o que vou ter que fazer. Eu quero o certificado amanhã mesmo na minha mesa. Se quiserem continuar tendo uma casa para viver. Sim, patrão. Ótimo. Podem sair. Você também, homem. Medíocre. Aqui está seu café. Então, conseguiu dormir um pouco, continuou sem dormir por causa do pesadelo. Claro que eu não dormi. E foi melhor, porque parece que nessa fazenda eu sou o único que trabalha. Trabalho por todos. Estou vendo que você está muito de mau humor. É melhor eu ir para a cidade. O que vai fazer? Eu vou respirar outros ares, porque aqui está muito contaminado. Muito cuidado com quem conversa. E vê se não demora. Sabe que eu não gosto de ficar sozinho. Oi, Miguel. Oi, Dani. O que foi? Parece triste. Ah, aquilo que você já sabe. O mesmo de sempre. Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. E você conhece o máximo, né? É. É, eu conheço. Ele está sempre ameaçando vocês que vai despejar da casa. É. Olha, espera um pouquinho. Toma. É tudo que eu tenho. É um pouquinho, mas... Não, não, não. Eu não posso aceitar seu dinheiro. Você está maluca? Ah, vai, por favor. A gente sempre se ajuda. Olha aqui, se eu não der para você, vou ter que dar para a Ana Paula, que é minha melhor amiga. Então aceita logo, vai. Anda. Obrigado, viu, Dani? Bom, agora eu tenho que... Eu sei que ainda precisa de muito dinheiro, mas de grão em grão vai juntar um montão, não é? Olha, obrigado. Então, tchau. Tchau. PENHORA Como que tem muito trânsito, Fidêncio? Vem de pressa, porque eu quero ir embora daqui e ir bem rápido. Ai, meu ferro. Oh, meu Deus, o seu máximo. Olha. Olha o que sua sobrinha aí fez, olha. Eu sei, eu sei. Eu encontrei com ela lá fora e ela me contou. Não sabe como eu me sinto. Eu trouxe a Ana Paula comigo para esclarecer o que houve. Eu tenho certeza de que tudo isso foi um mal entendido, né? Não. Ana Paula. Não, não, não é nenhum mal entendido. Não, Tia, para. Vem cá. Essa garota parecia uma louca. E olha, olha, olha só o que ela me fez. Olha. Perdoe, seu máximo, mas não se preocupe. Agora mesmo ela vai cuidar disso, né, Ana Paula? Ela já é praticamente uma enfermeira. Não, Tia, eu não quero. Eu não quero tocar num homem desses nunca, minha vida. Por favor. Não, Tia, entenda que ele tentou me agarrar. O que foi? Miguel. O que foi? Vocês estão falando do resto do pagamento, certo? Miguel, não. Não, eu estou dizendo para a Tia que esse homem me atacou. E para me defender, eu o cortei. Não. Espera. Calma, Denise, calma. Não, Tia, volta. Não, ele está ferido. Sua irmã fez um corte enorme, filho. Por favor. Por favor. Não precisamos de mais problemas. Por favor. Já chegamos, patrão. Rápido. Ponham tudo que tem nessa casa na rua. Quero minha casa vazia o mais rápido possível. Porque esses não voltam mais a pôr os pés aqui. Fora daqui. Seu Máximo. Seu Máximo, por favor, não seja assim. Me escuta, por favor. Miguel. Por que chamou seus empregados? Não podemos resolver isso entre nós. O acordo que tínhamos não vale mais. Por favor. Por favor, tenha só mais um pouquinho de paciência. A Ana Paula é um pouco teimosa, mas no fim ela vai lhe dar razão. Não. Acho que você não pode mais controlar aquela musa. Posso sim, posso. Eu posso. Além do mais, você já morou bastante às minhas custas, Rosaura. Então, se sua sobrinha não vier me procurar ainda hoje para me pedir perdão, você irá me ver mais como um inimigo. Como vai, patroa? Então. Aqui, fora da fazenda, será que eu posso te chamar de Cintia? Deixa de estupidez. Quando a gente estava sozinha, você pediu para eu te dar um beijo. Agora sou eu quem está pedindo. Para, que alguém pode ver a gente. Sua fazenda a cada dia fica maior, patrão. Com certeza. Eu nunca tive a menor dúvida de que a faria crescer. Vamos. Malditos. Estão brincando. Vocês! Estão gostando de brincar, não é? Carreguem o caminhão, homens! Obedeçam! Façam o que eu mando ou vão sentir a minha ira! Vamos embora. Vamos embora! Estamos lendo! Perdão! Vamos embora!